Foi um dos ferimentos de saída, porque exatamente nós encontramos dois projetis aqui no local. Um projetil estava próximo ao cadáver, outro estava um pouco distante. E pelo desenvolvimento aqui de manchas de sangue, de protejamento em direção à saída, entendemos que foi a segunda pessoa que estava com ele, uma moça, que foi atingida de pé. No caso, ela não está batendo a construção do projetil que foi encontrado na saída do deslocamento da moça. Pela ausência de cápsula, o tipo de projetil pode afirmar que era uma revolta? Exatamente. Não encontramos estojos, então já está descartado 380 e 9 milímetros. Provavelmente seja um 38 tipo de camiseta. O polícia seguiu aqui no local? Até o presente preliminarmente não. Eu acho que a principal testemunha é a pessoa que foi baleada e que está sendo socorrida. Se suspeita-se que foram quatro projetos e ninguém achou nenhuma cápsula ou nada, então supõe-se que foram 38, mas a gente não pode dar certeza não ainda. Vai para o exame médico legal, né? Algum registro dele já no sistema? Não, a gente não tem condição de dizer ainda não. A gente vai ser apurado e a gente está levantando as informações para passar para dentro. No local do crime, poucas informações? Poucas, né? Porque é como eu estou dizendo, assim, não surgiu nenhuma testemunha e é como eu estou dizendo, a principal testemunha supostamente seria a pessoa que foi baleada que estaria com ele, tem condição de dizer com mais detalhes o que foi acontecendo. Pelas características do local, foi um crime que aconteceu recentemente, já agora na parte da noite, vamos acionar às 19 horas, e o que se tem aqui na rua Maria Batista dos Santos, número 28, em frente a uma vila de casas, o indivíduo do nome Jair Fernando de Oliveira, aproximadamente 30 anos, ele estava deitado dentro do entral e encontramos quatro perfurações por arma de fogo de entrada, todos localizados na região superior, região posterior do pescoço, posterior anterior do pescoço, também, tanto no lado esquerdo como no lado direito, uma também na próxima vila auricular esquerda, e outra mais acima ainda do pescoço, então, que foi entre o pescoço e a região auricular. Esses foram os ferimentos, certo? O ferimento que tem na cabeça, na região posterior, foi um dos ferimentos de saída, que exatamente nós encontramos dois projetis aqui no local. Um projetil estava próximo ao cadáver, outro estava um pouco distante, e pelo desenvolvimento aqui de manchas de sangue, de protejamento,